E o Alim, presidente prudente, a prefeitura recolheu mais de 90 caminhões aí com itens que foram abandonados em ruas e avenidas. E nas duas primeiras etapas, a operação Catatreco foi realizada nas regiões oeste e sul da cidade. O caminhão percorre as ruas do bairro atrás de materiais que foram deixados nas calçadas. Na ação são coletados sofás, madeiras, móveis usados, tudo que possa servir de esconderijo para pragas como o mosquito Aedes aegypti e o escorpiões. E será feito em toda a cidade. A gente fez na região da Coab semana passada, nós recolhemos 40 caminhões, 40 basculantes de recolhimento. Essa semana nós iniciamos ontem na região do Ana Jacinta, recolhemos 15 caminhões e não terminamos de fazer. E já está programado para a próxima semana na Zona Leste. O trabalho da Prudenco funciona justamente para evitar que as pessoas façam descarte incorreto dos materiais. Uma medida que visa impedir que locais como este virem depósitos irregulares de lixo, entulho e vários outros tipos de objetos que causam enormes transtornos. E são vários pontos na cidade como este na Zona Leste com a maior sujeira a céu aberto. É o início de uma estrada rural que se transformou em lixão. Todo dia o povo vem, tem as placas falando que não é para jogar entulho. Todo dia eles jogam. Pode vir a tardinha aqui que tem gente despejando o lixo aqui. Tem que colocar fiscal, alguma coisa, senão não tem jeito não. Perto dali no bairro onde o Fabiano mora, situação bem parecida. Lixo, restos de materiais, desrespeito com o meio ambiente de quem descarrega e que segundo o morador parece não estar nem aí. Eu não tenho onde jogar, eles falam. Eles falam onde é o lixão lá, eles falam que é pago para jogar o lixo lá. Então eles acham que o melhor é a saída, né? Ele disse que já cobrou quem descarta e o poder público e que não vai descansar enquanto o lugar for usado para essa finalidade bastante ruim. A gente tem muito medo, né? Que agora chove, sai sol, aí tem o mosquito da dengue, né? Então a gente fica com medo. Aqui moram pessoas idosas, crianças. Fica com medo e com razão. Sem falar também na proliferação de animais peçonhentos como escorpião, né? Porque ali em locais escuros, no meio do lixo, muitas vezes pode ser um prato cheio aí para os escorpiões. Bom, amanhã e quinta-feira a operação será feita nos bairros da Zona Leste, viu? Lembrando que essa operação, gente, recolhe todo tipo de resíduo, menos lixo orgânico, como é o caso de galhos, e também não recolhe aí restos de materiais de construção. Então tem que ficar atento. Então bairros aí da Zona Leste, de Presidente Prudente, ali amanhã tem operação. Amanhã e quinta-feira, viu? Então você pode deixar ali todos os seus itens na calçada, do lado de fora, podem colocar já hoje na parte da noite, que amanhã logo cedinho as equipes já passam e recolhem, combinado?